Tem alguma diferença de artigo científico e a monografia? Eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, geógrafo e pedagogo, e é um imenso prazer estar aqui com você para tirar todas as suas dúvidas sobre o TCC. Se você está chegando agora no canal do TCC Agora Vai ou no canal do professor Ivan Claudio Guedes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma orientação de TCC. E, é claro, compartilhe com seus amigos. Isso é muito importante para ajudar não só você, mas também os seus amigos, os seus colegas de turma, da faculdade, do curso técnico, da universidade. E deixe aí as suas dúvidas. É um imenso prazer poder ajudar. E se precisar de orientação, acesse tccagoravai.com.br. Vai ser um enorme prazer poder ajudar. Ana Maria pergunta o seguinte. Tem alguma diferença de artigo científico e a monografia? Tem. Tem diferença sim. Então, vamos lá. Vamos falar sobre a diferença entre o artigo científico e a monografia. Antes de você escrever qualquer coisa, seja um artigo científico, seja uma monografia, seja um relatório, enfim, seja um ensaio, Então, isso que eu falei são modalidades de escrita. Mas você vai escrever o quê? Você vai escrever a sua pesquisa. Então, antes de escrever, eu tenho que fazer uma pesquisa, seja ela qual for. Então, eu vou lá, vou fazer a minha pesquisa, vou ler material, vou levantar dados, vou a campo, se for o caso, ou vou levantar documentos, vou analisar diferentes autores, vou fazer todo o procedimento. Laboratório, entrevista, não importa. Reuni esses dados. A partir do momento em que eu reuni esses dados, o que eu vou fazer com eles? Eu vou escrever dentro de uma modalidade da literatura. Essa modalidade pode ser o artigo científico, essa modalidade pode ser uma monografia, essa modalidade pode ser um relatório, essa modalidade pode ser um ensaio, pode ser um pôster, um painel. Então, eu tenho a apresentação da pesquisa, eu tenho diferentes formas de apresentar uma pesquisa. Por exemplo, coincidentemente, eu estou com uma tela aberta aqui, que é de um artigo que eu estava revisando, um artigo que vai para a revista. Então, eu vou compartilhar com vocês, até para aproveitar aqui essa oportunidade. É um artigo junto com uma aluna, uma orientanda, em que nós estamos falando sobre as possibilidades do estudo do meio para a conservação da história e do patrimônio histórico. Uma proposta sobre o cemitério São João Batista, em Guarulhos, São Paulo. Beleza. Primeiro, nós fizemos a pesquisa. Primeiro, nós fizemos as leituras, nós analisamos os dados, nós construímos o projeto de ensino. Então, a nossa ideia aqui, neste trabalho, nesta pesquisa, a nossa ideia é construir um roteiro, construir possibilidades de aprendizagens com um grupo de alunos, que pode ser do ensino fundamental, que pode ser do ensino médio, fazendo uso do cemitério, de um cemitério tombado pelo patrimônio histórico que nós temos aqui em Guarulhos. Fizemos a pesquisa. Como que a gente vai apresentar? Nós vamos apresentar a nossa pesquisa em forma de artigo. Então, está aqui a estrutura básica do artigo, com o título, quem somos nós, o resumo, palavras-chave, abstract, e aí vem a discussão do artigo. Então, vocês estão vendo isso daqui em primeira mão, antes mesmo de mandar para a revista. Então, vem aqui a introdução, com o passo a passo da escrita, a questão do estudo do meio, o que é o estudo do meio, e aí nós explicamos todo o nosso trabalho, demos uma fundamentação teórica, falamos sobre o histórico do cemitério, então tem aqui uma parte histórica, uma parte política, desapropriação e tal, e aí vem o estudo do meio, que é a nossa proposta. A partir da nossa pesquisa de campo, a partir da nossa análise, fizemos aqui a nossa proposta, todo o passo a passo para ajudar o professor, para ajudar o professor que queira fazer essa atividade com seus alunos. E aí as considerações finais, as referências, algumas bibliografias sugeridas, e aqui colocamos algumas fotos do cemitério, chamando atenção para alguns pontos de interesse. Acabou. Quantas páginas tem esse artigo? Este artigo tem 16 páginas. Nós temos 16 páginas neste artigo. E uma monografia? A monografia tem uma estrutura diferente, porque numa monografia eu vou ter a capa, folha de rosto, todos os elementos pré-textuais, depois dedicatória, agradecimento, epígrafe e tal, depois eu vou ter a introdução e os capítulos. A diferença é que na monografia eu vou me aprofundar muito mais na literatura. Então enquanto este artigo, por exemplo, este artigo teve 16 páginas, porque a gente precisa dar uma enxugada nele. Se fosse uma monografia, tranquilamente nós teríamos aí 40, 50, 60 páginas, porque aí eu posso colocar mais fotos, eu posso trazer mais fundamentação teórica, eu posso esmiuçar melhor a nossa proposta, inclusive a metodologia, eu vou trazer muito mais aprofundamento. Então a monografia, nós temos um estudo muito mais robusto, enquanto que o artigo, ele é um resumo do nosso trabalho para poder publicar numa revista. Esse mesmo trabalho, ele pode virar um painel, ele pode virar um pôster e um resumo para ser apresentado num congresso. Então eu tenho várias modalidades de literatura científica que eu posso fazer uso para apresentar os resultados da minha pesquisa. mas antes da gente escrever, a gente realiza a pesquisa. A gente realiza a pesquisa e aí eu sei, de acordo com as normas da minha instituição, quem está fazendo mestrado, doutorado, sabe disso. Você está ali começando a sua pesquisa, o seu orientador já vem e fala, prepara um painel que a gente vai apresentar no Congresso X, e aí eu tenho que fazer um resumo lá de 500 palavras, tenho que apresentar um painel de uma pesquisa que ainda está em andamento. Eu nem comecei a escrever a minha dissertação e eu tenho que apresentar esse trabalho. Então, artigo, monografia, síntese, enfim, existem várias formas de apresentação dos resultados da pesquisa. Tudo bem? Então, espero ter respondido a sua pergunta, espero ter tirado a sua dúvida. Tem um vídeo específico no meu canal falando sobre a diferença entre artigo, monografia, dissertação, tese. Vale a pena dar uma conferida depois com mais calma. Eu fico muito feliz em poder ajudar.